Voz do Brasil Olá, boa noite. Saiba agora o que vai ser destaque na Voz do Brasil desta terça-feira. Brasil dá mais um passo para ampliar a fabricação de remédios e equipamentos médicos. Presença em sala de aula em dia. 96% dos estudantes da rede pública atendidos pelo Bolsa Família cumpriram a frequência exigida para permanecer no programa. E ainda, Brasil é referência no controle do HIV, segundo Nações Unidas. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!